Ao Neymar, Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você, não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil, não concorde, não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar, nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui procurado pela CBF com a informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América e se o Brasil poderia sediá-la. Desde o começo eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. quero ver do que a cidade vai sobreviver. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.